Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, eu sou o Luís, isto é Pops For You e no vídeo de hoje trago-vos um vídeo com a Nova Wave dos Pops de Harry Potter e é agora que vocês dizem Luís, mas tu já não trouxeste um vídeo com Pops que tu compraste Harry Potter? Ao qual eu respondo sim, vocês podem ver aqui em cima se ainda não viram que foi um vídeo onde fiz unboxing destes dois da Nova Wave com também o Patronos do Ron no entanto, os outros Pops que também estão super porreiros eu não cheguei a comprar e não cheguei a fazer unboxing o que quer dizer que o unboxing de hoje é para vos mostrar todos os outros Pops que eu ainda não vos tinha mostrado e que também estão super porreiros se vocês perderam também um unboxing do Movie Moment desta Wave vocês têm que ir ver porque este Movie Moment está mesmo super, super giro vejam só, está mesmo espetacular é uma coisa mesmo super, super importante vocês terem na vossa coleção, vocês colecionam Harry Potter porque este Movie Moment está mesmo, mesmo, mesmo espetacular está mesmo uma coisa do outro mundo também podem ver o unboxing deste Pop aqui em cima se ainda não viram e portanto não se esqueçam de subscrever o canal deixar aí o like no vídeo e partilhar este vídeo com os vossos amigos e sem mais demoras vamos passar então ao unboxing dos Pops que eu não vos mostrei mas que estão na Wave e que são mesmo super giro vamos lá então ora muito bem, vamos então começar a tirar Pops das caixas mas antes de lá irmos, mais uma vez a Funkaholic ajudou-me neste vídeo Funkaholic tem sido espetacular nestes últimos vídeos eu adoro a loja e sempre que posso entre em contato com eles para divulgar a loja e também para vos mostrar novos Pops porque eu nem sempre tenho a oportunidade de comprar todos os Pops de uma Wave porque também seria muito despendioso para mim e também porque nem sempre gosto de todos os Pops e portanto eu foco com eles e eles são sempre super correios eles emprestam-me sempre parte da Wave ou então alguns que eu ainda não tenho e eu faço um unboxing para vocês e o meu muito obrigado a Funkaholic vou deixar na descrição o link para a loja se vocês quiserem ver a cada compra que vocês fazem vocês recebem sempre um bónus dentro da caixinha portanto não vou dizer o que é mas se vocês são clientes vocês já sabem o que é certamente e acho que vale mesmo a pena a loja tem um embalamento 5 estrelas tem um atendimento 5 estrelas super personalizado e são sempre muito essenciales portanto eu recomendo a loja a 100% vejam lá o link que eu deixei na descrição para a loja e vamos então passar ao unboxing como eu vos estava a dizer e vamos começar pelo Draco Malfoy portanto este senhor, este Draco é um Pop que eu acho super giro e que eu não sei porque eles não fazem mais Draco acho que só tem mais dois ao passo que Harry tem para aí já, sei lá, já deve ter para aí uns 15 Harry Potters diferentes mas Draco só tem dois mesmo este Draco como vocês podem aqui ver é referente ao quarto filme onde ele está na aula de defesa contra as artes negras acho que é assim que se diz em português desculpem mas é que a tradução é um pouco difícil de inglês para português e portanto ele está na aula e ele está assim a rir e o professor Moody manda-lhe a aranha para a cabeça e ele fica super assustado porque o Malfoy é pronto é uma pessoa que faz de forte mas na realidade tem medo de tudo e por acaso esta wave é muito interessante e porquê que eu digo isto? a wave interior que era a wave do baile foi toda do mesmo filme que foi o quarto também só que esta wave que saiu é assim um misto de filmes temos este Pop que é do quarto depois vocês têm o Movie Moment que também é do mesmo filme, do quarto filme vocês têm estes dois Popes aqui que eu já fiz unboxing que são do primeiro filme da Pedra Filosofal a Hermione que também é do primeiro filme com ela a fazer o encantamento Wingardium Leviosa depois vocês têm o Ron Weasley que é do segundo filme e vocês têm por fim o Neville Longbottom que é do terceiro filme portanto como eu estava a dizer a Funko fez aqui um mix de filmes eu não sei o porquê no entanto os Popes até estão porrejos por isso eu não me vou queixar vamos então tirar o Pop da caixa e ver os detalhes do menino ora então cá temos o nosso Draco Malfoy e eu já vos vou dizendo que da cabeça para baixo não há assim muito detalhe porque eu estou com a roupa da escola no entanto aqui a cabeça acho que tem um detalhe espetacular que é a aranha e a própria aranha como vocês podem ver não é só assim uma coisa de plástico uma pintura meia mal feita não ela tem também pornôs super porreiros como vocês podem ver vejam só a pintura das patas e também estes vínculos aqui no corpo dela está super super porreiro acho que é a melhor parte mesmo deste Pop é a aranha está mesmo muito bom depois o cabelo dele também tem uma pintura super super linda este dourado está mesmo super porreiro como vocês podem ver o cabelo dele dourado clássico dos Malfoy e está muito bem pintado os olhos também têm aquele brilho especial e está mesmo super fixe como eu estava a dizer a parte de baixo não tem assim grandes detalhes no entanto a pintura vocês podem ver que está super porreira o preto ali da túnica tem assim também um brilho especial e está super porreiro aqui atrás vocês podem ver que há uma parte verde em ver se é preto que é a parte de dentro da túnica e à frente vocês podem ver exatamente a mesma coisa aqui nesta parte pois vocês ainda têm aqui um pouco da camisa dele vocês podem ver é branco também podem ver a gravata dele e um detalhe também muito engraçado na pintura é isto aqui o símbolo de Slytherin terendo isso o pop não tem assim muitos mais detalhes no entanto acho que está mesmo muito porreiro os sapatos também estão muito bem pintados e de uma forma geral acho que o pop está mesmo muito fixe antes de irmos ao próximo pop como vocês podem ver tem ali um pequeno vídeo a dar para os aficionados de Harry Potter vocês podem ver aquele vídeo aqui em cima foi um vídeo que eu já fiz da exposição que esteve aqui em Portugal até há pouco tempo de Harry Potter infelizmente quando o vírus chegou a Portugal eles tiveram que fechar a exposição e já saíram de Portugal e isso se calhar só volta no final do ano ou para o ano no entanto eu fui lá antes da pandemia gravei este vídeo e acho que lá dentro tinha coisas espetaculares que vocês podem ver o link está aqui em cima para vocês verem é um vídeo mesmo muito fixe vamos passar então ao nosso Neville Longbottom e depois só nos restam mais dois polos para fazer unboxing aqui hoje este senhor aqui também é uma figura com um plot interessante em nível geral eu acho que nos livros o plot dele é muito mais bem tratado principalmente nos próximos filmes porque até o quarto ou quinto o plot dele não tem assim muita importância no entanto é uma figura muito importante especialmente no último livro o último livro é mesmo muito importante e vamos lá fazer o unboxing a este senhor porque eu acho que aqui o pornó do livro está mesmo muito fixe ora cá temos então o nosso Neville Longbottom e eu estou a adorar o trabalho que a Funko tem feito em relação aos cabelos das figuras porque eu já vi muitas figuras deles acho que um pouco mais antigas se calhar onde o cabelo não era assim grande coisa e portanto o cabelo agora nestas novas figuras está até super porreiro como vocês podem ver uma excelente ondulação a cor do cabelo em si também está super porreiro o castanho e também as sombrancelhas estão muito boas tal como o Draco vocês podem ver ali aquele reflexo nos olhos que também dá um pormenor muito bom acho que está super super porreiro a pintura na cara é muito parecida à do Draco também e também está muito boa depois nós temos aqui os pormenores do manto que é basicamente igual ao do Draco Malfoy mas tem aqui um detalhe engraçado que já vos vou mostrar vamos começar então pela parte de trás como vocês podem ver e como eu estava a dizer é praticamente igual ao Draco só que em vez do verde temos ali o vermelho de Gryffindor e quando vocês rodam o pó pestelado é que aparece um detalhe porreiro no manto que é isto aqui que é como se tivesse mordido como se tivesse sido arrancado um bocado e porquê? para quem já viu os filmes vocês sabem o porquê disto é porque este livrozinho aqui tem ali uma linguazinha e tem também uns dentinhos que é um pouco difícil de ver mas ele tem e este livro basicamente para vocês o conseguirem abrir vocês têm que passar a mão primeiro ao lado e depois aqui o podem abrir se vocês tentarem abrir ele sem fazer isto ele basicamente vira-se contra vocês e tenta-vos mastigar e portanto o Neville não sabia disto e ficou tudo mordido e vocês também podem ver a parte da roupa dele que lá foi aqui por baixo por acaso é um detalhe espetacular se vocês estiverem a ver assim se calhar não conseguem ver muito bem o pop mas se vocês mexerem um pouco assim vocês conseguem ver que falta-lhe ali parte do colete ou parte da camisola dele e vocês conseguem ver a camisa por baixo em vez de verem a camisola e acho que este pormenor está mesmo muito fixe e é um pormenor muito engraçado aqui neste pop porque realmente é a situação deste pop está mesmo muito 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 fixe o livro como vocês podem ver também tem aqui uns relevos diferentes acho que a cor de maneira geral está super porreira não há trava nada neste pop o pop está mesmo muito fixe vocês até conseguem ver ali o formato das folhas do livro portanto este pop tem imensos pormenores e é uma excelente adquicição para quem coleciona de facto Harry Potter e é uma excelente figura desta web está mesmo muito muito fixe vamos então passar aos pops do casalinho maravilha e vamos ver primeiro o senhor Ron Weasley e este pop mostra muito do que é o Ron que é basicamente uma personagem muito goofy muito estúpida por assim dizer ele neste filme teve o azar de partir a varinha pois ele tenta enfeitiçar o Draco se não me engano e o feitiço vem contra ele e ele fica a cuspir lesmas um pouquinho de gente sim é verdade no entanto é basicamente o que este pop trata aqui é do segundo filme como eu já vos tinha dito e acho que este pop está mesmo muito perreiro não tenho na coleção no entanto eu acho que ele tem aqui um detalhe ou outro muito engraçado na parte do balde portanto eu vou tirar o pop da caixa e já vos vou mostrar os pormenores deste senhor ora muito bem já que eu tenho então o nosso Ron Weasley e como vocês podem ver aquele característico cabelo neste caso aqui é laranja mas é um cabelo ruivo vocês podem aqui ver os olhos dele e a pele dele que ao contrário dos outros dos pops a pele é assim muito mais branca porque ele está num estado de doença mesmo mesmo grave e os olhos também refletem isso este detalhe da pele e dos olhos acho que está mesmo muito bom o cabelo mais uma vez um excelente trabalho está super super porreiro e também tem este pequeno detalhe aqui da boca como se eu estivesse prestes a vomitar qualquer coisa em relação ao manto ao contrário dos outros dois pops este aqui é mesmo só preto atrás não tem aqui aquela parte vermelha não sei se eles mudaram os mantos ou não nos filmes mais à frente as calças também têm uma boa cor como vocês podem ver está muito fixe mas aqui o pormenor que eu vos quero mostrar é mesmo o balde o balde é que é mesmo muito fixe como vocês podem ver tem aqui umas cores muito porreiras está muito bem pintado tem aqui uns vingos também que eu acho que estão mesmo muito bem feitos e depois vocês conseguem ver aqui no canto a lesma a lesma aqui é que está um detalhe super porreiro como vocês podem ver e depois lá dentro tem também mais lesmas ou o que raio que seja aquilo que eu nem consigo perceber porque é de uma cor diferente mas eu acho que são lesmas que ele já cuspiu antes e que estão dentro do balde e esta aqui que vocês podem ver foi a última que ele mandou para fora e ficou ali na borda este pop eu acho que é super engraçado pela razão que eu já vos disse que retrata muito o que é o Ron Weasley que é assim um pouco um pouco abananado por assim dizer faz sempre aquelas observações meio estúpidas e deixa sempre a Hermione muito irritada mas acho que o pop em si está super super porreiro os detalhes estão mesmo muito bons e até aqui os detalhes da mão ao agarrar no balde acho que está mesmo muito porreiro os dedos ali acho que este pop também está muito fixe não vou dizer que é o melhor desta wave no entanto está mesmo muito porreiro e vocês deviam adicionar isto porque é também uma excelente adição para a vossa coleção vamos então passar ao último pop desta wave que é esta senhora Hermione Granger e já agora há mais um pop nesta wave que eu não mencionei que é a versão especial do Herbie que eu não tenho na minha mão porque é uma versão especial como eu estava a dizer e é apenas vendida pela casa da VD portanto a Funkaholic não me conseguia fornecer esse pop para fazer unboxing no entanto certamente vocês já viram o pop por aí é muito parecido ao Harry que eu aqui já fiz unboxing no entanto o manto em vez de estar à frente está por trás e ele está com os braços também numa posição diferente no entanto é muito parecido de maneira geral porque tem o mesmo pijama o mesmo manto só a posição incomoda portanto eu adoro este pop da Hermione só não o adicionei à minha coleção porque já tenho duas se não me engano tenho a versão especial na cadeira com o chapéu na cabeça e também tenho a versão dela na aula de Herbalgia onde ela tem aquelas portações para os ouvidos e está a agarrar na mandrágora no entanto este pop aqui também é muito bom eu só não o comprei pela razão que acabei de vos dizer mas é mesmo super porreiro eu já vou tirar da caixa já vamos ver os pronores e vocês já vão perceber o que é que eu quero dizer com este pop estar super super porreiro ora muito bem cá temos a nossa Hermione Granger e eu gosto imenso deste pop por isto vocês estão a ver aqui a pena vocês estão a ver aqui a varinha e como é óbvio isto tinha que estar conectado de alguma maneira e a maneira como eles conectaram isto foi com esta parte aqui que é transparente porque ela está a usar o Wingardium Leviosa não é Wingardium Leviosa para os mais entendidos vocês vão perceber a piada portanto eu adoro isto da mesma maneira que o Movie Moment quando foi apresentado não tinha transparência este aqui também não tinha transparência antes e eu fiquei meio naquela de reticências porque acho que a transparência aqui dava um toque mesmo super porreiro e eles acabaram por pôr transparência neste e eu acho que o resultado final foi mesmo muito porreiro tal como os outros pops este aqui também tem um excelente detalhe no cabelo a pintura está mesmo muito boa vejam só a ondulação do cabelo dela está muito fixe vocês têm aqui a franja que também está muito bem feita e está tudo muito bem feito na parte da cabeça de maneira geral sendo este o único pop feminino desta web vocês podem ver que o traje é um pouco diferente os sapatos são diferentes não é tem detalhes diferentes e depois ela tem uma saia em vez de ter calças e também tem as meias cinzentas que como vocês podem ver é um detalhe super super porreiro e a pintura está muito boa o manto também está com uma pintura muito fixe e a mão também como todos os outros popes depois vocês têm a grande diferença também dos rapazes para as raparigas é que eles costumam ter a camisola de uma cor escura e ela aqui tem uma camisola de uma cor mais clara é um branco com um cinzento muito claro e tem também as cores da casa dela que é Gryffindor tal como o Neville o Ron e também o Harry a gravata vocês também podem ver e também a camisa lá atrás que está assim meio escondida mas que dá ainda para ver um pouco este pop está mesmo super porreiro e eu adoro adoro mesmo o detalhe aqui da varinha a conjurar o Wingardium Leviosa e da pena aqui no fundo porque este é um momento também fulcral no filme e na história onde basicamente ela faz isto depois o Ron goza com ela ela foge a correr aparece o troll eles salvam ela eles ficam amigos e portanto é a partir daqui que a amizade e que o grupo dos três também é criado e que eles basicamente ficam mesmo juntos para o resto dos filmes todos e para o resto da história portanto acho que isto aqui é um momento muito importante nos filmes e acho que está mesmo muito, muito porreiro só também para adicionar que o pop dela é o único pop que vem com uma base aquelas bases que às vezes aparecem nos pops assim do nada ela é a única que traz base e os outros não trazem base ora muito bem este foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado foram 4 pops aqui neste unboxing e lá nos vídeos atrás perguntei se vocês gostavam de vídeos um pouco mais longos com mais pops vocês disseram que sim portanto eu também vou tentar trazer vídeos deste género com mais pops para vocês em vez de ter só um ou dois deixem aí nos comentários qual destes pops desta nova wave é o vosso favorito quais os que vocês têm quais os que vocês gostariam de ter quais os que vocês vão ter de certeza não se esqueçam também de subscrever o canal deixar aí o like ativar as notificações partilhar o vídeo com os vossos amigos não se esqueçam também de dar uma vista de olhos à Funkaholic ao site da loja porque hoje tem imensa coisa em stock neste momento e dito isto eu sou o Luís e este foi o Pops For You espero que vocês estejam a ter um dia espetacular e espero que ele tenha ficado melhor com estes pops vejo-vos no próximo vídeo e até lá espero que vocês tenham um resto de bom dia e aí 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 e aí